Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeira, sou psicólogo. Hoje eu gostaria de fazer, não diria um combate titânico, mas sim colocar lado a lado psicoterapia versus hipnoterapia. Portanto, duas abordagens que, ou duas formas de estar, que são utilizadas para a promoção de comportamentos saudáveis, quer em termos físicos, quer em termos psicológicos, que passam por, que são serviços, que são disponibilizados por pessoas diferentes, às vezes por mesmas pessoas, mas têm condições diferentes e que são extremamente populares. No entanto, não são a mesma coisa, têm diferenças e então vamos aqui falar um pouco sobre psicoterapia versus hipnoterapia. Bom, psicoterapia, quando se fala em psicoterapia, vulgarmente associa-se a uma especialidade avançada dentro da saúde mental, uma especialidade que, em Portugal, está acessível a psiquiatras e a psicólogos. É uma especialidade profissional, portanto, quando uma pessoa tira formação avançada em psicoterapia, ela é destinada à prática, é assente num modelo teórico de base, portanto, temos a psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, terapia existencial, terapia central no cliente, psicoterapia MDR, etc. Portanto, a base da formação avançada em psicoterapia é um modelo psicológico, que tem dentro de si um paradigma e que, a partir daí, a pessoa é treinada nesse modelo. Cada modelo tem semelhanças, cada modelo também tem diferenças e, se a pessoa for alguém aberta para o movimento, para a área, para o interesse em integração em psicoterapia, eventualmente pode acabar por juntar aspectos teóricos ou aspectos técnicos de outras modalidades e de outras abordagens psicoterapêuticas. Portanto, psicoterapia, vulgarmente, é isso. Não é uma profissão, temos que dizer, não é uma profissão que seja, não existe o título profissional de psicoterapeuta, mas sim, é um título que se adquire através de uma formação, de uma especialidade avançada. Quando eu digo profissão, estou a falar mesmo de contextos fiscais, por exemplo, a profissão de psicólogo, a profissão de médico-psiquiatra é, existe um código específico nas finanças, mas a profissão de psicoterapeuta não existe, portanto, não há nenhum código de psicoterapia para nós sejamos identificados a esse nível. Hipnoterapia, por outro lado, é um termo que pode ser traduzido vulgarmente por terapia com recurso a hipnose. E aí é importante afirmar que, ao contrário de modelos psicoterapêuticos, que são modelos explicativos do funcionamento humano e do desenvolvimento do ser humano, a hipnose, e todas as teorias da hipnose, não têm essa explicação. Não conseguem dar essa explicação, não é para esse formato que elas foram desenvolvidas. As teorias de hipnose apenas são utilizadas para explicar hipnose, o que é que é hipnose, como é que ela funciona e quais é que são as diferenças, ou os diversos estilos de hipnose. Portanto, quando se pensa em terapia com recurso a hipnose, pensa-se sim que, à partida, a pessoa deverá ter uma outra formação em conteúdos terapêuticos, para que depois se possa utilizar com hipnose, ou até mesmo, às vezes, sem hipnose. Tal como a profissão de psicoterapeuta, ou tal como os serviços de psicoterapia, não existe nenhum código fiscal a designar hipnoterapeuta, isso ainda não existe. Existe sim um código ligado ao hipnotismo, mas tendo em conta os aspectos de entretenimento, portanto, aí estamos a falar em espetáculo. Geralmente, se uma pessoa quiser providenciar serviços nesse campo e necessitar de uma abertura de atividade, geralmente cai no grupo das terapias alternativas. E, geralmente, a maior parte dos hipnoterapeutas não são profissionais de saúde mental. Ou seja, enquanto que a psicoterapia, por lei, só pode ser dada, ou só pode ser treinada, formada, só determinados profissionais, neste caso, os psiquiatras e os psicólogos podem ter especialidade avançada em psicoterapia. No caso da hipnoterapia, a voga hipnoterapia, não existe uma regulamentação, não existem leis ou sociedades ou entidades profissionais credíveis para regularem ou acreditarem a utilização de hipnose. O que faz com que muitas das pessoas que se intitulam hipnoterapeutas sejam pessoas que, em termos de formação base, não são profissionais de saúde. Nem são, ou de saúde ou de saúde mental. Não são médicos, não são psicólogos, não são psiquiatras, não são enfermeiros, portanto, há uma variedade de profissões base nessas pessoas que depois tiram formações em hipnose e, portanto, depois intitulam-se hipnoterapeutas. Em termos de complementariedade, ou seja, enquanto que na psicoterapia um psicólogo ou um psiquiatra pode ir buscar outros modelos teóricos ou outras técnicas de abordagens teóricas para complementar a sua prática base, portanto, questão da integração. No caso da hipnoterapia, aquilo que, ou melhor, a integração de outras modalidades costuma ser frequentemente associada à programação neurolinguística e ao coaching. O coaching vem, pode ser tirado por formações de coaching das mais diversas, há várias no mercado, ou então a pessoa tira formação em programação neurolinguística e depois diz que faz coaching com a programação neurolinguística. E, portanto, geralmente, pessoas que não são profissionais de saúde complementam a sua prática ou a sua formação em hipnose com abordagens ligadas à programação neurolinguística ou coaching, que, ao contrário dos modelos da psicoterapia, não são formas terapêuticas, são, no máximo, modelos de desenvolvimento, diria eu, até desenvolvimento pessoal, não são tidas como terapias ou não são, não devem ser utilizadas única e exclusivamente por elas próprias em contexto clínico, não é esse o seu propósito. E, no caso da programação neurolinguística, vocês podem encontrar várias situações por parte de Richard Bendler a dizer que programação neurolinguística não é psicoterapia, mas que, no entanto, Bendler utiliza isso como, para demonstrar que o seu método é mais eficaz do que muitos modelos psicoterapêuticos, e não são modelos adequados à prática clínica, ao contrário dos modelos base de psicoterapia. Também, quando nós falamos em psicoterapia, hoje em dia estamos a falar de uma formação acreditada pela Federação Europeia de Escolas de Psicoterapia, cujos critérios são critérios de base que as associações e sociedades respeitam. E isso ficou ainda mais claro a partir de 2016-2017, quando a Ordem dos Psicólogos estabeleceu um protocolo, tornou-se membro da EFPA, e então estabeleceu um protocolo com associações e sociedades, de modo a que unificar critérios de formação e que essas sociedades e associações, ou as pessoas que tirassem formação nesses locais, seriam depois reconhecidos como especialistas em psicoterapia. Essas guidelines, essas diretrizes, contemplam formação teórica ou prática, na onda das 400 horas ou até mais, contemplam também 120 horas de modelos de desenvolvimento pessoal, não são necessariamente psicoterapia, no entanto, o desenvolvimento pessoal, é um recurso que permite ao futuro psicoterapeuta trazer aspectos seus, da sua identidade, da sua vivência, das suas questões que podem influenciar a sua profissão enquanto terapeutas, e também 150 horas de supervisão clínica, supervisão realizada no modelo ao qual as pessoas estão a ter formação. Claro que a pessoa pode também ter depois outras supervisões em modelos diferentes, mas para efeitos formativos, para efeitos de certificação, tem que ter 150 horas numa supervisão com aquele modelo. São diretrizes claras que todas as associações e sociedades devem respeitar e promover, já que assinaram este protocolo com ordem e também tendo em conta os critérios da Federação Europeia de Psicoterapia. E, portanto, todos os psicoterapeutas passam por estas horas, por este processo formativo. Já no caso da hipnoterapia, de novo, como não existe nenhuma entidade que regule e acredite a formação em hipnose, nós podemos assistir a uma panóplia de cursos de formação, vindos de todo lado e mais algum, com a mais diferente organização e horas. Há uns cursos que envolvem casos práticos, avaliações, outros envolvem apenas horas, uns são de três dias, outros são de cinco semanas, outros já têm alguns meses, outros até têm um ano, outros estão divididos em níveis. Mas, não há uma uniformidade, não há uma entidade que diga, não, estes são os critérios para uma pessoa ter formação em hipnose. Pronto. Portanto, essa é outra diferença. As formações vão diferir. Portanto, uma pessoa pode ter uma formação de dois dias e já dizer que é hipnoterapeuta. No caso da psicoterapia, isto não é possível. Outro aspecto, psicoterapeutas, porque são profissionais de saúde, estão associados a códigos deontológicos. No caso dos psiquiatras, obviamente, é o código deontológico da ordem dos médicos. No caso dos psicólogos, é o código deontológico da ordem dos psicólogos portugueses. Esses códigos deontológicos são estabelecidos como diretrizes, como critérios para as boas práticas ou para as melhores práticas em termos da profissão. O desrespeito ou não seguimento desses códigos deontológicos podem implicar sanções, como por exemplo, queixas internas, nas próprias ordens, processos internos, ou até mesmo outros processos já a nível legal, se outras instâncias, como ministérios públicos, forem colocados ou inseridos nesse contexto. Portanto, o psicólogo à partida tem um código deontológico ao qual ele pode consultar e pode perceber se a sua prática está a ir de encontro com esses critérios deontológicos ou não. Obviamente que isto não é algo taxativo, claro que os psicólogos podem não seguir o código deontológico sobre sua conta e risco, já que se não seguirem e houver uma queixa, poderão ser sancionados por essas práticas. No caso da hipnoterapia, tal não existe. Não existem códigos deontológicos, não existem regras de boas práticas. Isso é ao critério do bom senso e também depende de onde as pessoas tiram formações. Portanto, não existem códigos deontológicos. É verdade, e eu vou dizer isto antes para que as pessoas também não me caiam em cima, é verdade que algumas entidades formativas têm umas quantas regras que eles podem dizer às pessoas que se querem tirar aqui formação ou se querem continuar aqui associadas são práticas que vocês podem seguir, mas isso são acordos que estão associados a essas instituições. Não são códigos de ordens de entidades reguladoras profissionais. Portanto, não é por aí. Lá está. Como os psicoterapeutas são profissionais de saúde, a sua acreditação profissional não só está associada a certificados profissionais, a diplomas profissionais, como também a bases dados de dados oficiais, não só das associações ou sociedades que tiraram formação, mas também ao nível das ordens profissionais. Portanto, um psicoterapeuta, que é uma especialidade avançada, está associada à ordem dos médicos ou à ordem dos psicólogos. É um psicólogo ou, neste caso, um médico psiquiatra. Terá uma cédula profissional, terá uma identificação nas bases de dados oficiais das ordens e, para tal, obviamente, tem que ser membro dessas ordens, enchendo uma cota e é isso que lhes dá a possibilidade de serem reconhecidos enquanto profissionais. Então, bases de dados, existe uma pesquisa clara que as pessoas podem fazer para certificarem se aquela pessoa é mesmo quem diz que é. Já no caso da hipnoterapia, não existem bases oficiais, não existem bases, não existem entidades reguladoras, não existem cédulas, não existe esse tipo de cursos. No máximo dos máximos, a pessoa diz o local onde tirou a formação em hipnose e esse local pode, tendo em conta os seus registros, verificar essa informação quando as pessoas a solicitem por e-mail ou telefone ou então têm uma pequena base de dados dos seus formandos lá que os possam identificar. No entanto, se vocês perguntarem a alguém, a um hipnoterapeuta, onde é que está a sua célula, onde é que está a sua acreditação profissional, tal não existe. Tal não, tal não, eles não têm cédula, não há um cartãozinho que posso mostrar. Porquê? Porque não voltamos à questão da hipnoterapia não ser recolada. Relativamente, lá está. Temos também, há outra coisa que é importante a referir, que devido às questões deontológicas, as relações ou a atitude do psicoterapeuta é uma atitude de prestação de serviço. É uma relação sim, é uma relação que é diferente de uma relação social, que é diferente de uma relação íntima, de uma relação de amizade, não têm esses recortes, esses critérios e isso está bem estabelecido nos códigos deontológicos. também têm critérios que são legais, como por exemplo, a questão da confidencialidade e da privacidade, utiliza métodos que são empiricamente validados por investigação, pelos contextos experimentais, existem estes recortes. No caso da hipnoterapia, voltamos outra vez ao mesmo, não existe este controle. Ninguém vai dizer a um hipnoterapeuta que não pode estabelecer relações X ou Y ou Z, porque não existem essas práticas, esses códigos deontológicos. Os hipnoterapeutas utilizam tudo e qualquer mecanismo que eles entendam que pode ser adequado para a sua prática ou que as pessoas queiram, independentemente se são abordagens empiricamente validadas ou com recortes científicos. E, portanto, não existe essa atenção, não existe esse cuidado. Claro que ambos continuam a ser relações de prestações de serviços, sendo que em qualquer uma das relações é cobrado um X de dinheiro. Outra coisa que também acaba por ser importante tem a ver com questões ligadas a deixar-se de ser profissional ou não. Por exemplo, do ponto de vista da psicoterapia, um profissional deixa de ser psicoterapeuta quando ele deixa de estar associado a ordens profissionais ou por decisão própria ou por questões económicas que não consegue realizar os pagamentos das cotas. Aí, legalmente, profissionalmente, essa pessoa não poderá exercer a profissão sobre o risco de haver uma queixa lançada para si. Já no caso da hipnoterapia, não existe essa regulação. Portanto, o hipnoterapeuta pode deixar de o ser quando quiser, pode continuar a ser para o resto da vida. Ninguém lhe vai dizer para a dada altura ser ou não ser, porque ele não está associado a nenhuma entidade reguladora. E, finalmente, os requisitos básicos para as profissões. Bom, como eu falei, apenas duas classes profissionais em Portugal estão autorizadas a terem esta formação avançada em psicoterapia. Neste caso são os médicos psiquiatras e os psicólogos. E, por trás disso, existe toda uma necessidade, então, de haver uma formação de paz. E eu vou utilizar a psicologia porque é a área que eu melhor conheço. Então, para uma pessoa estar numa posição em que possa ingressar numa formação avançada especializada em psicoterapia, em primeiro lugar, essa pessoa tem que ter um mestrado em psicologia. Para tal, essa pessoa, para além de ter, obviamente, a formação do ensino obrigatório, deverá ingressar numa faculdade com um curso de psicologia. Esse curso, bom, enquanto os mestrados integrados continuarem a existir, é um curso de cinco anos, sendo que os três primeiros são de tronco comum, por assim dizer, e que dão à pessoa uma licenciatura em ciências psicológicas. E depois, outros dois anos são equivalentes ao mestrado, em que a pessoa escolhe e especializa-se numa área académica, sendo que as mais conhecidas são, obviamente, clínica, educacional, social e das organizações. Mas também há mais, como, por exemplo, psicologia da saúde, psicologia do desporto, psicologia, psicocriminologia, etc. Portanto, o que é relevante é que o futuro psicólogo tenha uma formação de base de cinco anos que lhe dê um mestrado em psicologia. Depois, essa pessoa, para ser psicólogo, terá que se inscrever na ordem dos psicólogos e ser membro efetivo. E também existe todo um processo em que, para além da inscrição e do reconhecimento das competências académicas no futuro psicólogo, este deva fazer um estágio profissional de 1.600 horas, um curso de formação para membros estagiários, ou neste caso, hoje em dia, chamados psicólogos juniores, e, obviamente, a entrega de um relatório de estágio com base nisso. Quando todos estes passos são efetuados e a pessoa tem a devida aprovação, então, ele passa para um estatuto de membro efetivo da ordem dos psicólogos, em que começa a pagar cotas e tem uma célula profissional atribuída. E, a partir desse momento, ele é reconhecido como psicólogo. Aqui, as sociedades e as associações de psicoterapia podem ter alguma latitude no sentido de admitirem psicólogos juniores, ou seja, psicólogos que membros juniores ou membros estagiários da ordem dos psicólogos que ainda estejam a fazer o seu processo de reconhecimento como sendo membros efetivos, ou então só admitirem membros efetivos da ordem, portanto, mesmo psicólogos. Agora, para se chegar a uma associação, a uma sociedade de psicoterapia com os critérios da EFP, é necessário todo este percurso, no caso dos psicólogos. No caso dos psiquiatras, será, obviamente, o curso de medicina, com todos os internados, especializações, tudo aquilo que também está ligado aos médicos, aos quais eles saberão melhor do que eu descrever. No caso da hipnoterapia, não existem requisitos básicos. Ou seja, como não é uma profissão regulamentada, como não existe nenhuma ordem, qualquer pessoa pode ser, dependendo da área profissional em que venha. Portanto, há cursos de formação que têm pré-requisitos, como sendo, obviamente, adultos, podem vir de determinadas áreas, mas não existem estes requisitos. Ou seja, qualquer pessoa pode tirar uma formação e dizer-se hipnoterapeuta. No caso dos psicoterapeutas, já não é bem assim. Estas são algumas das diferenças, algumas das questões de psicoterapia versus hipnoterapia. Se gostaram deste vídeo, subscrevam o canal, partilhem-me quanto a mim. Desejo a todos uns bons dias. Em saúde, protejam-se. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.